Deixa eu colocar o Paulo Henrique do Rio de Janeiro Bora, Paulo Henrique Chico, boa noite, tudo bem? Oi, Paulo, tudo bem? Cara, levei muito tempo pra te mandar esse áudio Pra te fazer essas perguntas Eu sempre ficava preocupado assim se eu ia mandar o áudio ou não Mas, Chico, tenho uma pergunta pra você Bora Eu vejo muito no seu canal Algumas motos que você não recomenda E eu considero muito a sua opinião E, cara, eu tô num dilema Atualmente eu só posso ter uma moto Eu trabalho em cima da moto Porém, eu gostaria de ter uma moto mais bonita Do que uma Simples Factor Atualmente eu tenho uma Factor 150 da Yamaha Modelo 2020, tá? E confesso pra você que eu gostaria de aumentar um pouco a cilindrada Que eu gostaria de ter uma moto mais bonita E eu sempre vejo seus vídeos Você, por exemplo, você não recomenda a R15 Você não recomenda a DR160 Que são motos que pra trabalho sejam delicadas Mas aí eu te pergunto, Chico O que seria um meio termo? Uma moto que seja de passeio Que eu também possa usar pra viajar Porque de vez em quando eu vou a Petrópolis Eu também dou um pulo na região dos lagos E uma moto que eu possa usar também no trabalho Que seja o conjunto delas Atualmente eu tenho olhado muito pra Bajaj Tá? De acordo lá com o que você falou Uma vez num vídeo E que parece que o Bill também disse Tá pra vir aí a Bajaj 250 cilindradas E eu tenho pensado nisso Ou então trocar pra Lander 250 Porém a Lander atualmente Tem dado tanto problema na mão das pessoas Que eu fiquei com receio De continuar na Yamaha E de repente Investi nessa nova marca A Bajaj Pois eu não gosto das motos da Honda Não gosto mais das motos da Yamaha E eu fico nessa dilema E aí, Chico, eu te pergunto Qual Desculpa, Chico Recebi uma ligação no meio do áudio Mas a pergunta que eu não quero calar, Chico Qual é a moto que você me recomenda Dentro desses padrões que eu te falei Uma moto pra trabalho E uma moto também pra passeio Pra viagem Que seja uma moto pra tudo Porque eu confesso que eu tô cansado Das 150 cilindradas Eu sei que elas são mais econômicas E eu sei que as peças dela vão ser mais baratas Sim Mas gastar um pouco mais Pra passar a ter a mescla das duas Seria algo muito bom Chico, deixo aqui meu agradecimento ao seu canal Seu canal é incrível Você é um cara super gente boa Você fala o que tem que ser falado E não importa o que aconteça Que você continue sempre assim Com esse trabalho maravilhoso Obrigado Que você sempre nos proporciona Um fortíssimo abraço Falou Um beijo, tem mais Ah, seu Chico Eu também esqueci de falar Eu também tava pensando na dominar 400 Mas eu acho que eu ia subir muito Ia ser prejudicial Então tá bom Chico Eu saio do trabalho normalmente uma hora da manhã Então quando eu chego Suas lives já estão terminadas Eu sempre assisto a retrospectiva Que você deixa Então É... Se tiver como Me avisar no dia que for a live Que aí eu tento entrar no trabalho No dia que você for responder a minha pergunta E aí eu Tento entrar no trabalho lá Pra poder assistir Tá bom? Forte abraço Ó, mandei resposta aqui pra você Paulo Que eu respondi agora, tá? São uma e um Da madrugada E um beijo pra você Obrigado pelo carinho Vamos lá As badjade eu não tô recomendando Pra quem precisa trabalhar Tá? Você disse que trabalha Sobre duas rodas Eu não entendi se você trabalha com aplicativo Ou se você se desloca Eu vou usar as duas possibilidades Se você só se desloca Para o trabalho A dominar 400 é uma boa, velho Se você se desloca pro trabalho E não trabalha com a moto Se você se desloca A dominar 400 pode ser uma boa A dominar 200 pode ser uma boa Show de bola Mas se você trabalha A moto é uma ferramenta de trabalho Negativo Não dá Eu ainda não me sinto seguro Então, Paulo, me confirma Você tá me assistindo aí agora Eu preciso entender Seja objetivo Você trabalha A moto é uma ferramenta Ou ela é um deslocamento para o trabalho Isso é importante eu entender Não ficou claro Eu não entendi Se você usa a moto Como ferramenta de trabalho Porque se é uma moto Para deslocamento para o trabalho A badeada de dominar 400 e a 200 Elas vão te atender muito bem Mas para trabalhar Como ferramenta de trabalho Não Porque eu ainda não me sinto seguro Em indicar essas duas motos Porque não tem ainda Uma grande oferta de peças Tá muito incipiente ainda no mercado É muito novo Então eu não tô indicando Nenhuma das motos Nem a 160 Nem a 200 Nem a 400 400 não dá para trabalhar Tá? É 200 e a 160 Eu não tô recomendando para trabalho Agora Se você trabalha A moto é uma ferramenta de trabalho Ou seja Você usa a moto Para trabalhar mesmo Uma ferramenta de trabalho É Lander FZ25 Lander Porque você pega a rodovia Você roda na cidade Você vai elevar um pouco O custo de manutenção De uma 150 Mas você vai ter aí Uma moto Para usar na rodovia Devagar e sempre É uma Lander E o FZ25 Também devagar e sempre Na rodovia Mas você vai Ah tio Chico Mas você Tem sido um crítico feroz Aí amarra Por causa do acabamento Da pouca É Da Do pouco respeito Que a marca tem Com seus clientes É verdade Mas eu também Sempre deixei claro Que eu continuo indicando Porque o produto é bom O que eu falei lá No último vídeo É aquele restaurante Sujo Sabe Sujo Que o prato é vagabundo O talher é vagabundo Mas a comida é boa A Yamaha é isso É um restaurante Uma espelunca Mas a comida é boa Então Eu ainda continuo indicando E isso não é uma contradição É porque é o que tem Para hoje Entendeu É o que tem para hoje Então Lander É uma moto É Consistente FZ25 É uma moto consistente Mesmo Mesmo Powertrain Motor Então esse motor É um motor consagrado Já praticamente 20 anos Quase 20 anos Mas de projeto Já tem 20 anos E que a gente sabe Que é um motor Que vira 200 mil fácil Se você mantiver Fizer todas as manutenções Tudo certinho Preventivas É um motor Que vai para mais De 200 mil quilômetros Fácil Então são motos Que o acabamento É porco O plástico É ruim Tem vários problemas Mas aí você vai ter que contornar Porque não existe moto perfeita Agora São motos Que dá para manter Trabalhando Porque as peças São mais acessíveis São mais bem distribuídas Tem mais concessionário Do que a Bajad Que ainda está muito no início Então Se é ferramenta de trabalho Paulo Henrique Lander FZ25 Se é moto Para deslocamento Para o trabalho Pode ser uma Dominar 200 Pode ser uma Dominar 400 Um beijo lindão Todo mundo Eu soube Legenda Adriana Zanotto